Fala galera, beleza? Olha aí ó, o que você vai querer? Hantec 674BE, CC65, câmera para endoscopia, osciloscópio 1008C, kits para o MT-PRO, olha que legal! Olha aí, pinças de trig, pinça cabo de vela, kit de transdutor, estamos aqui completo ó, kit de transdutor caprichado para vocês, cabos coloridos, olha que interessante, pinça copy, o que é que vocês vão querer hoje? Só chamar no WhatsApp 11961-1810, pois eu tenho tudo o que vocês precisar para o diagnóstico avançado, com osciloscópio e transdutores, treinamento online e treinamento presenciais. Tudo pronto para o treinamento presencial de osciloscópio e transdutores da X-Mecânica. Bora galera, motor EA111, no Voyage, motor tremo, bastante tremo, tá? Bastante tremo, medindo o secundário, cabo de vela 1. Olha o sinal pulando para baixo ó, olha aí ó, tá vendo? Viu? Então assim, cabo de vela 1 e 4 está desse jeito ó, defeito de ignição, ferramenta fantástica, é o Hunter-Cão. Se vocês forem olhar aqui, o coletor do meu sensor de rotação, ele tem 3 fios, ele não tem só 2. Esse aqui que nós estamos aqui, ele tem 2 fios, aí você entende que ele é indutivo já, só tem 2, é indutivo. Mas tem indutivo que você vai ver lá 3 fios, entendeu? Só que só vai cortar 1 fio, só vai cortar 2 fios, os 2 fios mais finos. O mais grosso, ele é apenas uma área para evitar interferência externa no sensor de rotação. Ele é uma proteção, entendeu? Ele é só uma aterramenta ali, para inibir interferência no sensor, só isso. Mas ele não é nada, está ligado no sensor, entendeu? Se você não ligar, vem o banho, não tem problema, então... Funciona, só que pode ficar a merced das interferências, entendeu? Então, aí eu vou medir o sensor de velocidade, é um sensor de rotação. Eu vou medir o sensor de ABS, é um sensor de rotação. Eu vou medir o sensor de fase, é um sensor de rotação. A única diferença é que tem um que é intuitivo e tem outro que é hall. Tem um variador de fase, que ali já é outra coisa, porque lá quem vai ver que o comando está variando ou não, é esse cara. É o sensor de rotação que vai estar lá, entendeu? Bom, eu vou explicar para vocês aqui um pouco aí, que vocês vão ver na aula de sincronismo, que aqui vocês vão aprender, sensor de rotação geral, tanto de fase quanto de rotação, entendeu? Aí vocês vão descobrir depois, como analisar um quanto o outro, que é para verificar. Porque o sensor de rotação que está lendo a roda fônica lá embaixo, lendo a posição do virado aqui, ele é um sensor de rotação de posição do virado aqui. O sensor de rotação que está lendo o sensor de fase, que está lendo a fase do motor, o comando, que está no comando, que está na tampa de válvula ali, ele vai ver a variação do comando. Variação do comando. O sensor que está lá embaixo no virado aqui, ele está lendo variação do virado aqui. O sensor que está lá no câmbio, ele está lendo velocidade no câmbio, entendeu? O sensor que está, o sensor de rotação que está nas rodas, está lendo velocidade das rodas, entendeu? É desse jeito. Então, vai medir o sensor. Você viu que ele é indutivo, o acoplamento é AC. Vocês vão ver esse símbolo, tá? O símbolo de AC. E aqui, o símbolo de DC, ó. Tá? Ou a sigla, né? AC e aqui. DC. Alguma dúvida sobre sensor de rotação, galera? Para que eles servem? Eles servem também a velocidade de alguma coisa. Velocidade da roda, velocidade do câmbio, velocidade do virado aqui, velocidade do comando. No comando, na verdade, ele vai ler posição do comando. É, posição. Quando o carro tem sensor de fase, tem lá quatro dentes. Cada dente corresponde a um cilíndrio. Um, três, quatro, dois. Né? Aí, vai responder, tem que dar ordem de injeção. Então, mediante a um, um voto injeto. Três, um voto injeto. Entendeu? Quatro, um voto injeto. Quando tem o sensor de fase, o sensor de rotação, se queima o sensor de rotação, pelo comando, o módulo consegue fazer o carro no funcionamento. Entendeu? Se queima o sensor de fase, pelo comando, pelo virado aqui, o módulo consegue fazer o carro no funcionamento. Direto com ele. Tem sensor Hall, que ele é alimentar 12 volts e negativo. E o sinal dele é de 5 volts. Tá? E tem eles que ele é alimentado com 5 volts e o sinal dele é de 12 volts. Entendeu? É, tem que ter um diagrama aqui, uma referência para te dizer isso. Entendeu? Porque, se não, ele é alimentado com 5 volts, tem um sinal de 12 e fala que é defeito. Ele não é defeito, é normal. Entendeu? E ele mantém a alimentação fixa. Só vai variar frequência. Né? Ou seja, se você acelera, o comando gira mais rápido. Se o comando gira mais rápido, ele vai pulsar mais rápido. Se ele pulsar mais rápido, você vai ver várias oscilações dele na tela. Ele varia a frequência. E a corrente continua a mesma também? A voltagem continua a mesma. A voltagem desse sensor, tu não vai medir, isso é muito pouco. Quase nada. Entendeu? Então, para nós vai adiantar, para vocês não se perder, voltagem. Tá? Voltagem. A voltagem dele vai continuar 100. Se ele ser até emitido o sinal de 5 volts, vai ser 105 volts. Mas não pode ultrapassar 100 volts. Se ele é 12 volts, vai permanecer sempre 12 volts. Já o inutivo, não. O inutivo e machaleta vai dar em torno de, vamos supor, 3 volts positivo e 3 volts negativo. Quando você acelerar ele, ele vai aumentar. Já vi dele estando até 25 volts. Minha aceleração é 5 mil reprime dando 25 volts. Entendeu? Dando 25 volts. Nas motos, lá se chama, eu fico doido com isso, cara. Lá nas motos se chama bobina impulsora. Entendeu? Bobina impulsora. Lá chama. Mas é um sessão de motação, cara. Não tem uma direção de carro. Não. O carro se chama sessão de motação. E na motos se chama bobina impulsora. Mas é a mesma coisa. A ideia é a mesma. É um sessão de motação pegar os dentes que estão passando lá de uma direta sobre ele. É a mesma ideia. É a mesma ideia. Entendeu? Falou do palavra e água. É. E eu conserto de tudo. E me dou bem com tudo porque eu só aprendo aquilo que eu quero. Aquilo que eu sei que vai me trazer retorno. Aqueles não vizinhos que... Isso não vai me ajudar em nada. Entendeu? Isso não vai me ajudar em nada. Então, eu quero aprender como que funciona. Então, ninguém me engana. Não é um sessão de ABS. É um sessão de motação. Não, não é um sessão de motação. É isso aqui. É um sessão de motação. Não interessa. Sessão de motação. A roda fônica desse carro está bem esclaminhona. Mas se o cara quiser fazer uma desse tamanho, com 60 dentes aqui também, e botar a palha de dois dentes, dá a mesma coisa coisa. Entendeu? Dá a mesma coisa. Mas a... Mas isso é esse projeto mesmo, que já está falando de rodamento, é de fábrica? É de fábrica. É de projeto para projeto, né? De projeto para projeto. Tem ABS, que é a roda fônica, a referência, não está no rodamento. Já é uma gradezinha externa. Já é diferente. Entendeu? É um barra de sistema para sistema. Mas a gente tem que saber disso, porque parece uma coisa do que a gente sabe, mas o cara vai fazer uma troca, a gente sabe, volta e volta e volta. Corre do lado. O cara vai lá e volta do lado errado. Errou. Entendeu? Entendeu? Você vê, você está fazendo um curso técnico de mecânica, né? Já está quase no final do mundo. Já está no final, já está. E eu acredito que vai terminar o curso, o cara vai voltar a fazer isso. Isso é certo. Aí você sai da edilata do curso desse, vai trocar um cubo de roda e não sai disso aqui. Isso aqui quer dizer que isso aqui não está incluído na mecânica? Claro que está incluído. Aí você vai trocar um roda. Abriu para a oficina hoje. Se for bom ontem. Abriu para a oficina hoje, já apareceu um carro desse que não vai saber disso. Isso pode? Que formação é essa? Né, cara? É isso aí. Isso aqui não está. Eu estava comentando com vocês, o cara promete um coelho, ele promete uma coisa e... Sendo que dentro de um curso técnico é dois anos. O curso aqui está em três dias, você já aprendeu isso. Em três dias. Entendeu? É demais que pior. Então, vamos lá. A da fônica também é a da fônica, também é a da fônica. A vez do mecânico não conhece, só da fônica. Vai lá, faz o vídeo. Vai fazer o motor, deixa ela em pé assim, ó. Ela vai, ó. Amassou o dente. Amassou um desses dentes. Aí, tu pega o sensor de rotação lá e tu vai ver o dente assim, ó. Ó. Entendeu? Cada um desses é um dente desse aqui, ó. E tu pegou, se tem um dente lá defeituoso, quebrado assim e pronto. E aí, o modo vai começar a ficar doido. Às vezes, o modo chega a centelhar. Quando passa isso aí, o modo fica, pô, centelhar não tem ferrado. Entendeu? Aí, o carro vai e vai, trá. Aí, o modo vai lá e diz que é o sensor de detonação, município. Entendeu? Ela vai fazer o sensor de detonação, sendo que o problema é o sensor de rotação. Entendeu? Não é nada diferente, é nada diferente, é nada diferente. Por exemplo, se você está ali no escândalo de detonação, isso pode ser a própria rotação como problema. Pode ser. Queimando, às vezes, no tempo errado. Se ele senteira no tempo errado, dá pré-detonação. Entendeu? Ele detonando na hora errada. E quando é que o motor detona, quando é que o motor explode, é no tempo de explosão. Aí, ele está dividindo. Aí, bem no tempo da admissão, o dente quebrou. O modo vai em pouco. Você entende, bem no tempo da admissão, o bico abriu. Às vezes, estoura até na admissão aqui, ó. Sai de fogo ali com a coisa. Não é? Aquele aviso de pouco, pode ser. Pode ser. Não pode ser. Como vai dar um sinal da roda fonte, do sensor de rotação, que ele tem aquela... Aí, eu já troquei uma vez, uma roda fonte, está achando que ela é... Não era. Não tinha o outro. Não tinha o outro. Folga axial excessiva. Vai ter que ir bronzinha? Bronzinha. Lateral, viu? Porque é ela que a regular de tu vira, né? A meia lua lateral. Tu viria brequim trabalhando. Fazendo isso, ó. O que? O calço lateral dele ficou ruim. Um câncer do motor GM, né? O motor GM é um câncer, né? É o que mais acontece que isso, né? O meu, eu fiz esse motor porque o máximo é zero sete, estava com um milímetro ponto... Estava com um milímetro ponto três. Ou seja, bem alto, né? Então, o vindo dele que trabalha dançando. Aí, a roda fônica trabalha dançando. Aí, fica normalizado o sinal. Fica parecido que o sensor de rotação é uma cobra que engoliu água, né? Ele já apagou no carro. Ah, com certeza. Entendeu? Alguns carros, bichas, é tanto gramado que a roda fônica tá lá, parecendo que virou uma cobra mesmo, não é pela velocidade. E o carro tá funcionando de pronto. Já que os carros, quando acontece isso, o carro começa a oscilar a marcha neta, começa a ficar muito fraco. Entendeu? Eu já vi um carro, pegando um defeito desse, que quando passava de... O menino fez o motor do HB20. Um aluno meu fez o motor do HB20. E ele me mandou imagem. Pegou imagem de sincronia, mandou pra mim. Aí, eu olhei e falei, cara, tem um negócio errado. Tem sensor de rotação aqui. Roda fônica emprenada ou foda axial excessiva. Ele pegou a roda fônica e falou, Alex, já me ficou na sua corporadora, a roda fônica não tá emprenada, então. Tá bacana. Essa brozina aqui, ó. Ela já é a brozina, na axial, com a meia lua já grudada nela. E na hora de fazer isso aqui, você vai ter que fazer o linchamentozinho ali, né? Pra você ir ajustando. Isso aqui é o saco de fazer, né? E, às vezes, o cara não tem paciência, lixa demais, lixa de menos, entendeu? E essa aqui é a normal. A brozina é a normal. Tem que ver até um fúrio bem firme na zona de luzinha. Olha lá, ele. Pra lubrificar. Aí, o cara bota o fúrio pro lugar errado, não tem lubrificação, o fúrio vira. Vamos aprender agora como é que funciona o ar-condicionado, como é que funciona o diesel, né? A gente tem que avançar. Beleza, galera? Entendeu sobre o sensor de rotação aditivo? Cada dente, cada dente desse aqui significa um dente da rodafone. Tá amassado aqui, tá amassado lá. Já teve cara que eu falei, pode tirar que tá quebrado lá. Tirou o rodafone, cara, que pelo amor de Deus, tirei e não vi nada. Ah, eu falei, tem aí. Não vi nada, eu falei, tem aí. Pode buscar aí que tem. Então, o meu filosófico não vinha tinha. Aí, ele pegou uma luva, botou ali, pô, ele viu uma luva, ele viu que o vete amassadinho. Agora, a cara chega. Tem um que o cara pega uma lixa, dá uma lixaria do lado, mas se tiver, pô, mas tem outro que eu não quero saber. Eu já vou lá e troco. Amassou, já vou lá e troco. Essa rodafone, que ela vai dentro do meu bolso, do motor do bolso que eu fiz. Pra tirar ela, você tem que abrir o cargo e sacar o vidro breguinho fora, pra você conseguir tirar ela. Entendeu? Pra trocar ela. Então, vamos ter que tomar muito cuidado com essa rodafone. Já tem as outras que vêm, o meu carro aqui na lateral. O motor da Volkswagen, o motor da Ford, é dentro do câmbio. Da Splinter, a Diesel também, a Splinter também é o câmbio. O câmbio não deixa o tamanho. Você tem que soltar ele, soltar ele pra poder tirar a rodafone. Entendeu? Então, vai montar o motor, danificou, depois puxa, vou ter que tirar o câmbio fora. Vai ter. Rodafone do EA-11 tem uma ferramenta pra você colocar ela. Aí, o cara teme tentar colocar sem a ferramenta. Fica fora, tá errado. E tem três tipos de rodafone pra aquele carro. O cara vai lá, compra a rodafone que errada e põe. Então, tem que tomar muito cuidado. Entendeu? Aí, o cara foi lá, foi tirar o comando aqui, botou aqui uma ferramenta, bateu, amassou um dente desse. Lá na tela, vocês vão ver. O dente quebrado. Vocês vão tirar. Entendeu? Ou, já vi casos. Já vi casos que não dava. O sensor de quase não dava sinal nenhum. O cara foi lá e tirou o comando. Eu falei, abre essa tampa de válvula aí e olha lá. Ele falou, já troquei o sensor, cara. Já troquei dois sensors e não resolveu. Falei, testa a alimentação. Ele testou. Alex, tá ok. Eu falei, então tira a tampa de válvula. Porque se o sensor tá bom, a alimentação tá boa, tira a tampa de válvula. Então, tirou, ele foi olhar, não sei porquê. O espetarão foi olhar e lixou todos os dentes. Lixou todos os dentes, cortou todos os dentes, bota. Não sei porquê. Não sei qual que era a ideia. Ou ele chegou e comprou o comando do sábio, não se atentou e colocou lá e ele sempre deu a merda, entendeu? E o problema era esse. O cara serrou todos os dentes. Entendeu? Então, tem que entender como funciona que você vai saber. Pô, não tá tendo sinal. Pode ser o sensor, mas pode ser também lá a roda fórmica. Você tira o sensor do lugar, dá a tampa ali e vai olhando. Vai girando o comando e vai olhando pra ver se tem os dentes lá. Não tem dente, olhando ali, você já vê. Principalmente os carros que já tá aqui assim, ó. Tem gala que tá aqui no espaço. Você vai tirar, vai girando e vai olhando. Entendeu? Já vai olhando e lá você já mata o pau, já mata o periódico. TCC, TVB. TVB. TVC. Maravilha. Pega lá pro pai lá, filho. O transitor de vazão de pico tá lá, vai dar as suas queiras lá. Lindo. TVA. Transitor de vaca na admissão. É isso que significa a sigla tão falada na internet, né? TVA, TVA. Faça TVA, né? Transitor de vaca na admissão. Ele vai estar lá de onde? Na admissão do carro. No coletor de admissão. Sempre pós a borboleta. Tem a borboleta instalando o transitor de força, tá? Tem um registro nele aqui. Não é girando ele que a imagem vai ficar bonita. Isso aqui a gente só vai usar ele, porque às vezes tem que pegar um carro e o carro tem um, uma passagem de vaca muito forte. Então, vocês vão ver as ondulações lá cheia de ponta, né? Então, nós vamos fechar o vaca para deixar um ar mais fraco para poder ele pegar melhor a imagem. E vocês podem fazer a leitura mais fácil. Tá? E esse é o transitor de vaca na admissão. Uma ferramenta muito importante. Suspeitamos que o carro é comando torcido. Vamos utilizar esse carro. E lá, aqueles cálculos que nós aprendemos na roda fônica, para saber os graus do sensor de anotação, nós vamos aplicar junto com ele, que vai nos ajudar também. Suspeitamos que o carro está com algum problema no fechamento de válvulas. Quando a gente fala fechamento de válvulas, a gente lembra só que existe a válvula, né? Fechamento de válvulas, mas vai direto para cima da válvula. Só que até ela abrir, existem muitos fatores, né? O primeiro aqui precisa girar, que vai girar a correia, que vai girar a folia, que vai girar o comando, que o comando vai tocar o balancinho, o balancinho vai tocar o puxo, que vai abrir a válvula, que tem a mola da válvula, tem a sede, tem a guia, né? Olha o tanto de coelho que tem, para que essa válvula possa fazer a única função que ela precisa fazer. Abrir, fechar, abrir, fechar. E ela trabalha girando o cilindro, né? Ela fica trabalhando, e quando ela trabalha, ela vai girando. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Tá? Então, se nós temos uma imagem de TVA, e estamos pegando defeitos, no fechamento das válvulas, automaticamente quer dizer que, não é quer dizer que nós temos problema na válvula, mas o nosso defeito pode ser válvula, balancinho, tuxo, combando, tem carro que tem o sopio do pastilhamento, né? Tem carro que é valentado, enfim. Nós temos defeito no mecanismo que faz com que essa válvula abre e feche. Inclusive, o defeito pode ser, é, não acontece. Tá? O TVA falha de combustão. Tá? É muito importante essa aula, porque vocês vão saber qual transportor você vai tirar da tua maleta na hora que você iniciar a captura. Esse transportor, muita gente escuta falar, não gosto do TVC. Pois é um adaptor de transportor. Gosto demais, meu. Já tem um diagnóstico de motor aqui que eu dei dentro de um minuto. Esse aí é o? TVC. O carro parou aqui na frente. Eu vi o carro assim, sei lá, o motor todo sujo, aquele motor velho. Mas não vou nem perder tempo. Esse carro vai estar com problema no motor, quer ver? Peguei o TVC, fui lá na preta de óleo, coloquei ele, configurei, já me deu a imagem toda defeituosa. Já tirei o transitor, guardei e falei com o cliente, montou ele, tá? Tudo batendo ali, ó. Teco, 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 teco. E os caras que tem a mania, porque ele vai dar de óleo, acho que assim, ó. É maior que tá bom. O que der menor é que tá ruim. E nem sempre é assim. Porque se criou de tanta agulha bater ali, uma hora ela gera uma folga. E começa a bater mais forte. Isso, começa a bater mais forte. E aí você coloca lá o transitor e o bico maior que tá dando defeito. Você vai lá e troca o bico que tava bom e deixa que tava ruim. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado. Tem que entender o que ele pega. Ele pega barulho e ruído. Né? Por que é relativa? Porque é uma compressão por relatividade. Você tem quatro cilindros. Você vai comparar os quatro cilindros. Tem que dar os quatro cilindros quais? Tá? Filtro de CR. Tem uma pontinha aqui, essa aqui. É contato. A utilidade dela é fazer um teste de compressão relativa. Compressão do motor. Se o senhor tiver um motor com uma compressão baixa, um cilindro com uma compressão baixa, ele vai pegar. E nós vamos gerar falha aqui. Eu vou simular uma compressão baixa pro senhor que vai funcionar top. Tá? Tupimento de catalisador. Sincronismo. Tá bem. Nós vamos usar ele junto com o TVA, que nós já falamos, né? Nós vamos utilizar ele. Desmontar. Olha o tanto que você adiantou. Duas horas e a gente cantando agora. Entendeu? Nem precisou desmontar nada. Nem precisou desmontar, arrancar a correia. Tinha que arrancar a correia montada, né? Já pensou? Então, com ele, ó. Olhou na... Só botou ali. Olhou na tela. Não é ele, não. Já mudou de... Né? Top do mais. Então, esse é o transitor de compressão. Vamos utilizar ele quando suspeitarmos que tem defeito em algum semínio. Quando tem catalisador entupido. Vamos usar ele pra verificar sincronismo. Né? É uma ferramenta fantástica. Tá? Esses são os transbutores. Tá? Aqui nós conhecemos agora esses caras. Temos que saber isso, porque é pra quando a gente for aplicar o transitor, a gente saber qual vamos pegar da maleta, né? O que que nós precisamos ver? Onde que está o defeito? Né? Então, nós vamos falar a cor... Pra esse defeito, eu vou começar com ressonância. Está todo o ressonância e vamos pra cima. Não, pra esse defeito aqui, eu vou pegar o transitor de vazão de bico. Pra esse defeito, eu vou pegar o TVF. Né? Desse jeito aí. Beleza? Aula de bico eletroinjetores, ó. E válvula do cânister. Alternador. Em consumo máximo. E também fizemos na prática aqui, né? Medir na cânister. Pegamos até defeito de mau contato no conector da cânister aqui. O bico injetor também pegamos defeito no bico 3. A corcova do fechamento está dando diferente também. Pra aula de sincronismo virtual, né? Usamos aqui um virabrequim com a roda fônica, comando, o distribuidor, a polia e também polia também. Tá? Rolamento com a ABS. Tá? Olha aí. Tudo bacana. E a galera tá chegando aí, ó. Olha o cara como é que tá, ó. Mês 6 em São Paulo. Como é frio. Esse é o João do Rio de Janeiro, né, João? Eu tô habitando no Rio de Janeiro, mas eu moro mesmo no Espírito Santo. Moro mesmo no Espírito Santo. Olha o Milton ali. Chega a estar triste de tanto comer churrasco, né, Milton? Que boa. Fazer uma foto do Milton, que é pra mulher do Milton acreditar que ele tá no treinamento. Senão, vai tomá-lo uma pisa, hein? Ele veio, tá? Ele veio pro treinamento. Olha o Fabiano aí, ó. Novo integrante da Ex-Mecânica aí, tá com a gente. Aprendendo durante a semana tudo isso aí, ó. Durante a semana eu tô descascando em cima dele aí. Uma chuva de conhecimento aí. Olha o Augusto. E aí, Augusto? Fazer aquele vídeo pra dizer pra namorada que tá aqui, né, Augusto? Ó, ele não veio não, viu? Ele chegou aqui agora. Ontem eu não sei pra onde ele foi, não. Faltou ontem, ó. Ó o João aí também, ó. E aí, João? Tô tranquilo? Tô tranquilo. Ó, o João Ricardo. É o João Eduardo, né? É. Aí, o cara tá novo, 18 anos. E já tá na área já. Tá estudando injeção eletrônica, né, João? Sim, exatamente. Osciloscópio, transdutores agora, elétrica. Daqui a pouco engenharia. Bora pra cima, né? É até, Paulo. Aí, ó. Esse é o rei do crime na Zona Leste, ó. O cara é esse aqui, ó. Esse aqui que é o professor... Esse aqui é lá em Santandré? É. Ixi, ela é quem estiver em Santandré aí, que estiver precisando de um matador. É esse aqui, rapaz, ó. A barba dele, a barba dele do Afeganistão. É, né? Olha, esse cara... A mulher dele, ó. Um recado pra esposa dele. Ela não veio ontem, não, viu? Faltou no treinamento. Chegou aqui agora. Por que você tá me achando? O cara é matador de defeito, tá, gente? O cara é matador de defeito, tá, gente? Não é matador de gente, não, tá? Não pode falar que é matador, o pessoal já pensa que é de gente, né? É, sim, viu? Mas é de defeito, tá? Tô pegando umas aulas de esculpe aqui com o meu amigo. Eu tiro certeiro. E a comida? E a comida, como que tá? Tá tranquilo? O cara vem pro treinamento da X-Mecânica, café da manhã, almoço, janta, acomodação. E barriga cheia. De manhã cedo eu quero ver o cara que ele levantar, com o pica-pau mordendo a árvore, o cachorro latino, o galo cantando. É isso aí, cara. Olha o Wagner ali, cansado ali, ó. Maravilhoso. Já é o quarto curso de osciloscópio, o Wagner não sabe nada, bicho, ó. Meu Deus do céu. E aí, Wagner? Esse aí agora vai aprender de vez, Wagner, ou não? Olha lá, tá com o bucho cheio, ó. Quem passa dos cursores é quem falhou. Não. Vamos colocar assim, ó. Quem mais passou? Quem mais passou dos cursores é quem falhou. Vocês fizeram a contagem. Trigamos pelo cilindro 2. Aqui vocês aprenderam a contar de trás pra frente, de frente pra trás, investido e desinvestido. Não aprendeu? Sim. Então vocês foram lá e trigou pelo 2, que vocês agora estão doidos. E o 2, depois do 2, na nossa ordem de ignição, quem é que vem? O 1. Depois do 1, quem é que vem? 3. Depois do 3. O 4. Depois do 4. 2. Maravilha. Na referência do 2, quem é o gêmeo do 2? 3. Maravilha. Quem é, depois do 3, quem é que vem? Não, depois do 1. O gêmeo do 1, 4. O gêmeo do 1, 4. Depois do 4, quem é que vem? O gêmeo do 2, em cima. O 2. Quem falhou? O 2. Vamos lá conferir lá no carro quem falhou. Acho que foi o 3. Tira aí a capa e levanta aí e vê quem é que tá desligado aí. Quem é que tá desligado? O 2. É o 2, né? Pode ligar. Pode ligar. Vocês tá fera mesmo, hein? É o 2. Acharam mesmo a falha, cara. Bacana, galera. Bacana, galera. Entendeu? Quem é que tá dizendo que... Meu Deus, eu não sabia. E aí, João? Aprendeu ou não agora? Começando, começando a entrar lá de fora. Tá começando a entrar na cachorra, João. Entendeu? Viu que é tranquilo? Entendeu? No começo parece que não vai, né? Mas depois... Não tem como não aprender. É impossível. Tudo que você precisa é o quê? Antes de tudo, saber a ordem. E sabendo isso, você vira o rei. É você que manda. Se você não souber, pode esquecer. Entendeu? Pode esquecer. Não vai contar nada. E se errar o trigger, também não vai contar nada. Beleza? TVE com falha, ó. Cilindro 2, falhando. Trigamos pelo cilindro? 3. 3. O pico maior? 3. Bacana. Depois do 3, vem logo o 4. Certo. Na nossa ordem de ignição, né? Vai, marca aí. Depois do 4. Vem o 2. Maravilha, ó, João, velho. Novo professor lá do Rio de Janeiro. Depois do 2, vem o 1 de novo, né? Show de bola. E depois do 1, o 3 de novo. Tá especialista na ignição. Certo. E agora, João? Agora. O gênero do 3 é o 2. Pode marcar, fica à vontade. Pode marcar, João. Pode marcar. O gênero do 2. O. Você agora não precisa mais saber os gêmeos. Você marcou o 2. Não marcou? Olha a palavra da ignição. Depois do 2, vem o. Olha a palavra da ignição. Depois do 2. Depois do 2, vem o. O 1. Certo. Isso. Aí depois do 1, já vem o. Esse aqui que eu tô me compunhando. Esse aqui é o 3, né? Pode marcar, João. Vai, vai, pode marcar. Porque lá não vai ter ninguém para lhe dizer o que é, não. É o 3. Pode marcar. Depois do 3. Vem o. 3. 4. O 4. Que é esse aqui. Vamos escrever o número. Escreve o número também. E depois do 4. O 3 não. O 3 não. Depois do 4. Olha a patela. Vai vir o ou o 2. Isso. É isso aí. Maravilha. Quem é que falha, João? Falhou o 2. Falhou o 2? Vamos lá? No carro? Vamos lá. Vem aqui comigo. Vamos ali no carro ver se falhou o 2 mesmo. Vamos lá, gente. Quem é que vai conferir aqui para o João? Saber quem falhou. Tem duas falhas ali. Vamos lá, gente. A outra que está se repetindo de novo. É o 2. É o 2 de novo? É o 2 de novo. Olha lá, galera. Bico 2. Entendeu? É o 2 de novo. Por que que o... O João fez as marcações aqui na tela. Olha aí. 2, 1, 3, 4, 2 novamente. Falhou o cilindro 2. E o outro aluno falou que falhou que tinha duas falhas porque o 2 se repete novamente. Está vendo? Então, se falhou aqui, vai falhar no 720 grau novamente. Perfeito, galera? Vamos iniciar hoje as aulas de transdutores aqui com os caras, né? Falar das siglas. Siglas de transdutores e prática, né? Aplicar os transdutores com precisão. Então, vocês que querem entrar para a próxima turba aí, já fica de olho aí para quando abrir a inscrição já se inscrever. Beleza? Bora para o vídeo. Tchau, tchau.